Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje vou fazer um vídeo de uma montagem de pés capazes douradas dentro do rio. O fio que estou usando é o fio da NBS Flamax 035, aguenta 18,4 kg, um fio bastante bom. Então vou tirar o fio da caixa, cortar 2 metros mais ou menos. Os anzais que vou utilizar são os anzais destes aqui. Vou fazer um empate normal como eu faço, aponta para o lado esquerdo e aponta para o lado direito. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas, sete voltas e está bom. Puxar, normalmente. Está empatado o primeiro anzal, vamos para o segundo anzal. Vou cortar aqui a ponta do fio. Estou aqui. Estou aqui. Agora vou agarrar no anzal. Mais difícil. Sol. E um sol vai ficar agarrado ao outro. Vai ficar com um espacinho. Mais ou menos assim. Assim está bom. Fazer outra vez o empate. Uma ponta para o lado esquerdo. Outra ponta para o lado direito. E sete rodas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Está feito. Agora vou puxar o fio. Um. Estou empatado o segundo anzol. Fica assim o 2º anzol e agora o 3º anzol fica aqui, vou agarrar outra vez no 3º anzol e o 3º anzol vai ficar aqui, uma ponta para o lado esquerdo, outra ponta para o lado direito e vamos fazer 8 voltas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete voltinhas, chega. Agora vou puxar, normalmente. E está feita a montagem dos 3 anzol para as douradas, fica assim. Agora vou fazer a montagem. Eu costumo neste caso piscar as douradas com uma chumbadinha de 30 gramas. Vou levar aqui um destrocedor, agora vou pôr aqui o destrocedor. O destrocedor vai ficar aqui, fazendo a normal. Uma ponta para este lado e agora sete voltas. Está feita, agora passamos por dentro, passamos por dentro outra vez. Está feita a primeira parte, fica assim. O destrocedor aqui, isto tem mais ou menos um metro e meio, tem um metro e meio. Um metro e meio. E depois, isto aqui, por exemplo, ao fio do carrete, vai levar esta chumbadinha, aqui. Vou fazer aqui uma outra vez. E vou cortar as pontas do fio. Está cortada. Difícil. E está feita a nossa montagem. Fica assim, para as douradas. Espero que tenham gostado da montagem, deixem like e subscrevam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.